Manoel Pinguço Nunca foi bem comportado Bebia muito E sóbrio andava de lado Manoel Pinguço Já nasceste embriagado Manoel Pinguço Tu tens o fígado estragado E bebam um uísque, uma cerveja, uma tequila com limão Vai ao vinho, um almoço que se faz bem ao coração deste bagado Já sabe que é para anunciar Manoel Pinguço está na hora do costume Vomitar Vomitar Manoel Pinguço Manoel Pinguço Hás um barril de cerveja Manoel Pinguço Bebe do Porto até beja Manoel Pinguço Bebe que até mete inveja Com a ressaca se levanta ao espelho Vê-se o moço uma cachaça como sempre ao seu brinco Fica num álbum sem depredado Embriagado não consegue Mas para a Mano Pinguço Está na hora do costume de Vomitar 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 Manoel Pinguço Manoel Pinguço Quem bebe assim estraga a vida Manoel Pinguço Manoel Pinguço Vê lá se largas a bebida Manoel Pinguço Há sempre uma saída Manoel Pinguço Manoel Pinguço Amoel Pinguço Não desgraças tua vida Então procuro uma ajuda, mas depois de encontrar- te-me só com força de vontade, poderás continuar Boa sorte sempre para o ano! Espero não te encontrar, mas não Juve-xo achas que já é na hora De parar Se perea, se perea, se perea. Se perea Se perea